E aí Tudo pronto, lindo dia, o céu tá aberto, a bola vai começar a rolar, você é o nosso convidado Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro O jogo de hoje é da FA, Women's Super League da Inglaterra É o time feminino do Brighton, contra o West Ham E eu espero um bom espetáculo Villani, quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção pra todos os lados Vamos esperar pra ver Essa aí, na tela, a escalação do Brighton Você vê a escalação do West Ham Thank you, enjoy the game E a bola rola, começa um jogo pra você ligado com a gente Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro Corta o passe, interrompe o ataque Tá marcada a falta E é pras minas do West Ham A juíza não mostra cartão, Caioba Tá preferindo levar na conversa nesse início de jogo Desarme limpo Passe pelo alto Vai conduzindo com a bola no pé Procure espaço pra jogada Defendeu Defendeu, atenção, tá em jogo Defendeu a goleira Em dois tempos, ela pega, larga, pega de novo, Caio A defesa meio que deixou ela na mão na hora do rebote Ela vai salvando o time Cochilou, Cachimbo caiu, perdeu a bola A marcação fica pra trás Atenção, pra fazer e desempatar Perde a chance de passar a frente, Caio Exatamente, Vilani O jogo tá empatado Não pode perder um gol desses Vem o Brighton livre pela lateral Prende a bola Procura a jogada Connolly Perdeu Que chance pra abrir o placar, Caio Fazer um gol aqui no comecinho do jogo Ia jogar toda a pressão pro outro lado Vilani não podia perder Deu de graça Vem o ataque Perdeu Caracara encheu o pé Mandou pra fora, Caio Mas no mano a mano Pra que encher o pé desse jeito? Vem o ataque No Tragas Vem o ataque Vem o ataque No Tá Vem Vem Ela erra a reposição, vem perigo. Defendeu! E olha que ela ia entregando o ouro, Caiova. Se recuperou. Recuperou bem, mas olha, momentos de tensão total. Quase que a goleirona entrega a rapadura. Parado o lance e é para o Brighton. Jogo parado, substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. A goleira fica com a bola de graça, de graça. Olha só, sobra campo, para a arrancada. Abafa para ficar com a bola. Foi lá no pé para buscar. Tempo de reação perfeito. De longe, olha para o gol, vai daí. Vai para fora do gol. Com um golpe de vista, Caio, que sufoco. Está arriscado, hein? A bola passou perto demais. A posse da bola muda de lado. Bateu forte, mas sem direção. Dividiu, ficou no chão por ali. Pode ser lesão. Sem medo. A marcação come poeira. Defende, não deixa passar. Não deixa passar. Em substituição, duas atletas de uma vez. Vem a batida do escanteio na área. Gol! Para tirar o zero do placar, dá um a zero. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner, direto para a área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. Eu confio. Eu confio. O externo do placar, um a zero. O West Ham avança, desce para o ataque. Tem espaço, pode descer. pra deixar as meninas nas cordas dois conseguidos tá aí o replay passou como quis pela marcação e não era fácil finalizar com a marcação em cima foi um gol de muita habilidade e esporte se informa dois a zero no placar recupera carrinho na boa livre livre só pra campo ali gol ela de novo de novo tá sobrando no jogo faz um segundo na partida olha aí o replay Vilani o gol sai depois dessa enfiada de bola na medida e cara a cara mandou uma finalização colocada pro fundo do gol tá ficando feio 3 a 0 se quiser ela pode tocar defesa tranquila a bola vinha de longe previsível passa como quer e vai embora erra o gol é só tiro de meta é chance atrás de chance um ataque atrás do outro como os números na tela estão mostrando Vilani se o time não tirar o pé pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico boa bola pra correr que passe atenção bateu pra fora muita força perto do gol perdeu bater colocado teria sido uma escolha mais acertada Vilani Tchau 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 Movimentação na venda do campo, vem substituição por aí. A CIDADE NO BRASIL A bola do Brighton é interceptada. Ela intercepta bem o passe, mantém a bola no ataque. Atenção para fazer! Bote preciso da defesa para ficar com ela. Vai partir para cima. O Frisson dá o recado, dá para bater. Passou longe, por cima do travessão é tiro de meta. Atenção para fazer! Atenção para fazer! Atenção para fazer! Bem, escapa da marcação! Ela bateu! Gol! Está aí o replay, passou como quis pela marcação. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim, a finalização saiu perfeita. O placar mostra! 3x1! A chance é boa, será que é agora? Escancarado, olha o gol! Gol! Para voltar para o jogo! Falta um para empatar. Isso aqui vai virar um pandemônio! Gol! 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 Vai, vai, vai Passando Sobe a placa, o Brighton usa o banco Valeu pela antecipação Podia levar perigo Opa, carrinho pesado É falta, que entrada foi essa? Mostrou o amarelo E foi bem no lance, era mesmo pra cartão Na bola, jogo limpo, sem falta Cara a cara, chance Defendeu Atenção, tá em jogo Defesa Taça, pega, larga, pega de novo Em dois tempos, Caioba Tá salvando o time Principalmente na primeira bola Ela fez um milagre Vai tentar a inversão A pressão em cima dele A pressão em cima dele funciona Capita, arbitragem, intervalo de jogo As atletas do Brighton vão pro intervalo Defesa 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 Tem espaço, pode descer. Gol! Braden. Recupera. Carrinho na boa. Livre, livre, sobra a campo ali. Gol! Gol! Ela diz... Que passe, atenção! Bateu pra fora! Muita força perto do gol. Perdeu! Passou longe. Por cima do travessão é tiro de meta. Vem, escapa da marcação. Ela bateu! Gol! A chance é boa, será que é agora? Escancarado, olha o gol! 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 Rola a bola e se ela rola, deixa ela rolar. Vamos nessa! Autoriza a juíza. Segundo tempo. Que lance! É pra fazer! Não! Quanta presunção dali, não dava pra bater, Caio! Não tinha ângulo pro chute. Acabou mandando muito longe do gol. Pra mim, devia ter tentado outro tipo de jogada. Falhou! Perdeu a posse da bola. Ela dá por elevação. Que bola! Perfeita, enfiada, deixou fazer! Perdeu! Cara a cara pegou forte demais! Isolo! Não era lance pra encher o pé. Escolheu mal demais o que ia fazer. Bom lançamento pelo alto. Livre, livre, sobra a campo ali. Defendeu, tem sobra. E é pênalti! Arbitragem marca. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. O pênalti foi claro. A defesa não tem do que reclamar. O pênalti foi claro. Para quê? Vai cobrar para ampliar a vantagem! Perdeu! O que é isso, cara? Essa é para esquecer, Guilherme. Pegou mal demais na bola. Ela enfia, que batida de bola. Nossa! É com jeito, minha filha. Ela soltou o pé na bola. Perdeu por muito. Botou muita força na bola, Vilani. Era só ela. Ela saiu mal. Vem o ataque. O West Ham entrega a Paçoca, aperte a posse. A bola não passa. Boa defesa da goleira. Escanteio. Pressão para empatar. Escanteio cobrado. Atenção! Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. A bola do Brighton é interceptada. Que bola para empatar! Ela corta errado. A bola cruzada. Segue viva. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Atenção! Pode ser agora! Perdeu! Na cara do gol, Caio! Era a chance do empate, Vilani. Ela não pode perder esse tipo de oportunidade. Que isso! Atenção! Vem de graça! Enfiou! Bola rápida! Toma! Toma! Limpo! Sem falta! Elas marcam uma saída de bola. Toma! 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 Limpo! Toma! 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 Boa presença no campo de defesa! Vai descendo Tem apoio Tem vantagem o Beshan Jogo parado é falta Tem ângulo pra bater direto Tempo parado é falta Se inscreva no canal. Bate e dá para o gol. Não passa. Ela bate. Manda a bola para longe do gol. Faz o desarme. Lisa. Passaram o sabonete na menina. Ela avança. Direto para fora. Por cima do travessão é tiro de meta. Desarmar a moral para ficar com a bola no ataque. Longe do gol. Ela tentou a pancada. Estava muito distante. Isolou. Acabou pegando forte, mas sem a direção que ela queria. Que passe por cima. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Teve falta. O Brighton leva vantagem. Zigot on. Belo carrinho. Pum-pum no chão para ficar com a bola limpa. Falta na jogada a bola do Brighton. Desce. Talvez a juíza deixe barato. Mas foi a última pelo jeito. A próxima é cartão. Pega. Não larga. Que cobrança. Que lance. Olha o empate. Meu Deus. Rolaço. Gol. Espetacular. Que chicotada na bola. Está aí o replay do cruzamento para a área. E daquela distância. A finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Esse é o tal do futebol. O jogo está empatado. Que reação é essa? Desarmo limpo na bola na moral. Ela desarma o ataque. Protege com o corpo. Partiu sem marcação. Segura. Busca o passe. No travessão. No travessão. Está em jogo ainda. O gol podia muito bem ter saído agora, Vilani. Mas o poste decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de passar a frente no placar. E segue em cima, Caioba. Preste atenção, amigo. Segue com a posse no ataque. Bola alçada. No biolo. Quero gol. Tem. Defendeu a boleta. Para salvar, Cairo. Salvar mesmo. Não ia dar tempo de correr atrás se essa bola entra. Bate, manda para a área. Ela atira. Afasta o perigo no escanteio. A torcida grita. Dá para chutar. Para desempatar. Atenção. Gol. Para fazer história. Na raça. Gol. Golaço de novo para você. Caio Ribeiro era bom no voleio. Olha a bicicleta aí, Caio. Eu fiz alguns de voleio, mas te confesso que bicicleta foi bom. Foi uma só. E aí não tem como esquecer, né? Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Quero ver. Vamos para a parte final da partida. Segue a vitória por um gol apenas de diferença. Vamos para a parte final da partida. Vamos para a parte final da partida. Segue a vitória por um gol apenas de diferença. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Olha só. Sobra campo. Para arrancada. Para fora. Estava sem ângulo. Ela tentou o chute mesmo dali, Caio. Então, naquela posição, o melhor teria sido tentar o passe. Pensar melhor a jogada. Era muito difícil fazer o gol dali. Marcação alta nela. Atenção. Que chance para empatar. Perdeu. Perdeu. Que chance, Caio. A chance era boa, Vilani. Tem que seguir com essa intensidade para conseguir o empate. Bola retomada por ali. A bola vai embora. É arredeço para o Brighton. E está pressionada. Não pode perder. Tira a bola. Desarma. A marcação levou a melhor, mas cede o arreveço. Eita. Eita. Exagerou na dose. É só lateral. A bola foi muito alta. Puxa o ataque. Tem apoio. Perde a bola. E o ataque morreu. O gol que decidiu o jogo saiu no finalzinho. Mas enche o grupo de moral, Vilani. Tem a batida do escanteio na área. GOOOOOOOL! Para tirar o zero do placar. O Ash Han avança. Desce para o ataque. Tem espaço. Pode descer. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Braden. Recupera. Carrinho na boa. Livre, livre. Sobra campo ali. GOOOOOOOL! Tela de... GOOOOOOOL! Vem. Escapa da marcação. Ela bateu! Gol! A chance é boa, será que é agora? Escancarado, olha o gol! Gol! Que lance, olha o empate! Meu Deus! Golaço! Gol! A torcida grita, dá pra chutar! Pra desempatar, atenção! Gol! Pra fazer história! A torcida na raça! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.